Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo hoje no Brás aqui em São Paulo. Estou aqui na Marcil, distribuidora Marcil, distribuidora gigantesca de doces aqui em São Paulo. Inclusive no ano de 2022 eu fiz alguns vídeos aqui na loja. Voltei, primeiro vídeo de 2023 desse segmento, para mostrar esses doces mais populares, mais baratinhos aí. Para quem não está podendo gastar muito aí. Vou tentar mostrar um pouquinho de tudo que você encontra aqui na loja. Então, bora lá para o vídeo. A loja fica no número 11 da rua Ministro Francisco Campos. Uma rua bem curtinha aqui no Brás e a entrada para cliente é nessa rua. Tenha como referência a ponte da Vila Guilherme, sentido Zona Leste, aqui na Marginal Tietê. E na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço e o contato da loja para vocês aí. E como funciona para vocês comprarem aqui na loja, tá? Nesse vídeo eu vou estar passando o preço, digamos assim, do varejo normal da loja aqui. A condição, no caso dos doces, é que a grande maioria ou é vendida em caixa, ou é vendida em pote, ou é vendida em pacote. Mas esse preço é para quem vem aqui na loja e pega uma unidade ou duas, passa no caixa e paga. Para quem compra em grande quantidade, aqui a Marcil tem lá um cadastro que você faz lá e aí, dependendo do que você comprar deles, eles te fazem um preço diferenciado. Mas esse valor é preço de varejo, tá? Varejo da loja. Aqui são esses doces de massa de batata doce, ó. Cada potinho desse vem com 20 docinhos e é um docinho até grande, ó. R$15,89 com 20 unidades, tá? Então cada docinho desse vai sair mais ou menos R$0,80 unitário. Então R$15,89 é doce de massa de batata doce, porque quando você come ele tem aquele gostinho de batata doce. Isso aqui é bem antigo, tá? Na minha infância lá eu comi muito desse doce aí. Aqui tem outro, ó, que é o doce de banana. Também vem com 20 unidades o pote e custa também R$15,89 que você vai pagar aí esse preço de R$0,80. Então nesse vídeo eu vou estar passando para vocês o preço, digamos assim, de varejo, tá? Para quem vem aqui na loja, pega um pote, uma caixa ou um pacote aí. Esse aqui é um bombom. Na etiqueta eu estou falando bombom, tá? Mas é como se fosse uma barrinha de chocolate. É isso aqui, ó. A barrinha dele é isso aqui. Não sei se está dando para vocês verem aí. Essa caixa aí vem com 468 gramas. É 36 unidades. Cada caixinha tem 36 unidades. Nesse preço de R$14,89, o unitário dele vai ser mais ou menos R$0,42. Então você encontra com opção morango, chocolate, você encontra algumas opções de sabores aí. O preço disso está muito bom, viu? É a paçoca rolha. Ela tem um formatinho de rolha. Essa embalagem vem com 60 unidades de 18 gramas cada uma. Aquela paçoquinha pequena. Está custando R$7,99. Só que isso aqui é um produto que está próximo do vencimento, ó. 2 do 4, 2 de abril. Mas isso aí para a gente comer, eu estou até com vontade de levar aí uns potes aí para casa. A R$7,99. 60 unidades. O preço está legal disso também. Esse corredor aqui, ó. Até a ponta lá. E é um corredor dos dois lados da loja. São de balas e pirulitos. Há muita coisa mesmo. Só que para o pessoal que vai fazer festa infantil, fazer aquele saquinho surpresa. É o lugar certo para vir buscar esse tipo de pirulito e balas são nessas distribuidoras de doces. Sempre vai encontrar com preço bacana, tá? Aqui tem um pacote que vem com meio quilo de pirulito. É muito pirulito, tá? R$7,99. Ó, R$7,99. E esse de R$7,99 você tem a opção de sabores, velho. Tem uma dica que eu dou para quem é do comércio. Às vezes o teu cliente vai passar no caixa lá. Não dá para a gente estar dando cortesia hoje de coisa cara. Mas uma balinha, um pirulito, um chicletezinho. Isso aí é legal. Na hora de passar no caixa, eu pergunto. Ó, você aceita uma bala, um pirulito? Principalmente se está com criança. E você pagando baratinho, você pode comprar um pacotinho, dois e está dando essa cortesia. E é uma maneira hoje em loja física de também fidelizar o teu cliente aí, viu? Essa aqui está mais barata ainda. Custa R$4,39. Esse que eu estou mostrando são pirulitos, tá? Só que esse aqui é só com 200 gramas. Esse pedaço aqui você tem esse ovinho de amendoim, amendoim frito, amendoim torrado. Tem a opção de embalagens pequenas, embalagens grandes. É um pedaço aqui, ó. Amendoim para todo jeito, tá? Vou mostrar para vocês esse aqui, que é um pacotinho pequeno. Amendoim torrado e salgado sem pele. Tem um pacote com 60 pacotinhos de 20 gramas. É um pacotinho pequenininho. Também para quem está pensando em trabalhar com isso aqui, viu? Custa R$35,59. O pacote com 60 unidades. O unitário dele, a esse valor, vai ser mais ou menos R$0,60. Não está ruim o preço disso não, viu? E aqui você tem o amendoim normal e aqui o amendoim doce. Esse aqui também para o pessoal que está pensando em trabalhar com isso. Aqui em estação de ônibus, estação de trens, a gente vê o pessoal ambulante vendendo esses pacotinhos de amendoim pronto já, ó. Esse é o amendoim doce. Vem 20 unidades no pacote. Cada pacotinho desse tem 40 gramas. Está custando R$19,19. Esse aí é mais ou menos R$0,96 o unitário dele. E aqui embaixo você tem esses pacotes. Aqui também é a mesma coisa, tá? Tem amendoim de todo jeito para vender. Esse aqui é o amendoim frito. E aí vem a... A embalagem é um displayzinho já, ó. A embalagem é desse jeito aqui, ó. Para você colocar aí em algum lugar. Aí para a pessoa pegar um, destaque e leva. Bem facinho de trabalhar com ele, tá? Esse custa R$10,29. É isso aqui, tá? O amendoim frito. A R$10,29 o unitário, vindo 20 unidades nessa embalagem, vai sair mais ou menos R$0,52. Mas esse tem só 25 gramas, tá? Então se você quer trabalhar com esse tipo de produto, eles te dão várias opções aqui na loja. Nessa parte aqui da loja, você vai encontrar essa geleia. Faz tempo que eu não pomo essa geleia. Eu já nem lembro do gosto dela, viu? Eles têm uma embalagem aqui, ó. Que o preço está muito bom, ó. Aqui, nesse pacotinho deles, vem com 20 geleias de 50 gramas cada uma, tá? O preço é R$10,99 o pacote com 20 unidades. Então vai ser mais ou menos, cada geleinha dessa, R$0,55. E eu estou vendo que tem maiores aqui na loja também, viu? Confeito, aquela balinha de chocolate. Tem várias marcas aí na loja, tá? Inclusive das marcas mais conhecidas. Aqui eles têm uma prateleira dessa marca aqui, que me chamou a atenção. Esse aqui, o pacotinho é só de 11 gramas. É aquele pacotinho comprido, tá? A caixinha vem com 36 unidades, 36 pacotinhos de 11 gramas cada, que está custando R$19,49. A caixinha é desse jeito aí. Então cada pacotinho desse vai sair R$0,55 aproximadamente. Tem os pacotinhos maiores, ó, de 18 gramas. Inclusive tem maior do que 18 gramas aí também. E tem esse aqui, dessa mesma marca. Olha o tamanho disso aqui, viu? É de 5 quilos. Tá bom pra vocês aí? Pra quem gosta? Inclusive esse aqui, até a pastilhinha de chocolate, ela é maior, tá? Esse aqui tá custando R$106,89, mas é 5 quilos. É muita coisa. Isso aqui é legal pra quem vai fazer festa, tá comprando, viu? Então você encontra pra vender aqui. Eu tinha mostrado os pirulitos e aqui são as balas, tá? Essa bala deles aqui, ó, dessa marca, Santa Fel, por isso tá legal disso, viu? Porque essa é aquela balinha molinha. O pacotinho vem com 500 gramas, é meio quilo de bala. E eles estão vendendo aqui na loja por R$4,99. Tá legal o preço disso, tá? Tem essa outra aqui, porque ela é sortida de frutas aí. A R$4,99 não vai ficar caro isso. E pra cá, gente, ó, tem muita opção de bala. Do outro lado aqui, você também tem mais opção de bala que eu tinha visto aí. Então, bala também é uma coisa que você encontra bastante variedade aí. Docinho pé de moleque. Esse é outro doce também que eu gosto demais, viu? Esse pacote dessa marca aqui vem com 50 unidades de 75 gramas cada uma, tá? R$17,74. A R$17,74 vai sair mais ou menos R$0,36 cada pé de moleque desse daqui, viu? Aqui na loja tem esse pé de moleque pra todo tamanho. Tô mostrando dessa marca, com essas gramas aí, mas você vai encontrar maior, vai encontrar menor. Eles te dão bastante opção em relação a tamanho aí. Esse corredor aqui, ó, tem essa parte e lá na frente você vai encontrar mais um pedaço, essa balinha, balinha de goma, tá? Isso aqui em São Paulo é bem comum da gente encontrar pra vender. Eles têm dessa marca que eu vou mostrar pra vocês, tá? Tem uma caixa que vem com 30 tubinhos e cada tubo vem com 30 gramas, tá? De bala de goma. Eles vendem aqui por R$13,79. Então, cada tubinho desse de bala de goma, vai sair mais ou menos R$0,46. E essa bala de goma você tem de outros fabricantes e eu tô vendo que tem muita opção de sabor, tá? Morango, eucalipto, umas que são misturadinhas e com vários sabores juntos, legal, tá? Essa que eu mostrei aqui é R$13,79. E do lado você encontra essa bala de goma, só que ela vem naqueles saquinhos, tá? Aí o saquinho vem só com 18 gramas, essa balinha de goma. A caixa vem com 24 unidades. 24 unidades, a R$9,45 vai sair mais ou menos, cada pacotinho desse, R$0,40. Então, tanto essa que vem no saquinho, no pacotinho, quanto a de tubinho, pra quem tá pensando em trabalhar, dá pra vender mais ou menos a R$1,00 aí. E lembra que esse é o preço, no vídeo todo que eu passei, de varejo. Varejo que eu falo, você pega uma caixa dessa bala, vai lá no caixa e paga. Pra quem vai revender, dependendo da quantidade que você comprar deles, aí você faz um cadastro lá com eles na loja e isso vai ser mais barato ainda. Esse aqui tá com preço bacana. É um creminho, isso aqui antigamente a gente até encontrava mais aqui por São Paulo. É tipo um creminho molinho, que vem dentro desse potinho plástico em formato de coração. Esse aqui sabor napolitano, porque vem três sabores misturado. E esse do lado, sabor avelã. Esse potinho aqui, ele é de 25 gramas e cada caixa vem com 18 unidades. Eles estão vendendo aqui na loja por R$13,79. Vai ser mais ou menos R$0,77 cada potinho desse de 25 gramas. Outro doce, no caso um pirulito aqui, que o preço também tá muito bom, é desse pirulito mastigável. Antigamente eu via mais disso nas lojas de doce pra vender. É igual aquela balinha molinha que a gente mastiga e ela vai desmanchando. Esse aqui é o pirulito. A caixa vem com 50 unidades. Esse de morango, tá? Dessa marca aí. R$7,99 a caixa com 50 vai sair mais ou menos R$0,16 unidades. Esse é o de morango. E pra cá você tem outros sabores também, ó. Esse sabor diferente, sabor de gota-cola, sabor de... Algumas opções de sabor. Só que esse de R$7,99 é o de morango que eu mostrei. Esse aqui já tá com preço diferente, tá? Tá um pouquinho mais caro. Flocos de arroz. Esse pacote grande vem com 30 pacotes de 40 gramas. Eles vendem ele a R$15,69. Vai sair mais ou menos, cada tubinho desse, R$0,53. Esse daí. Depois eles têm aqui um que já é bem grande, ó. Tô falando que é 100% natural isso aqui. De 40 gramas com duas unidades que sai R$1,99. Então você tem a opção aí de pegar de quantidade nesses pacotes aí com 30 unidades. E tem a opção de pegar nessas embalagens menores aí. Essa aqui é aquela bala gel em canudinho. A marca conhecida dessa é a Fini. Inclusive, eles têm aqui na loja, ó. Eu tô mostrando dessa outra marca porque... Hoje, no dia que eu tô gravando aqui na loja, é que tá com o melhor preço, ó. Custa R$5,99. Vem a caixinha com 12 pacotinhos. Cada pacotinho tem 15 gramas, tá? Vai sair mais ou menos R$0,50 a R$5,99. Mas todos os doces aqui, você vai ter a opção de marcas. Como eu tô fazendo um vídeo popular, tô mostrando as marcas que estão com o melhor preço aqui. Aqui já é uma outra marca. Esse aqui já é bem maior, ó. Sabe quanto que tá esse aqui? É a mesma balinha, ó. Bala gel. 30 gramas. R$1,9. Então, você tem aqui na loja, de todos esses produtos que eu tô mostrando, você tem a opção de fabricantes. Eu optei por mostrar os mais populares, os mais baratinhos. Mas você vai encontrar das principais marcas aí. Uma outra hora eu vou vir aqui na Marcil pra mostrar esse setor deles de mercado da loja. Eles têm uma parte aqui que você compra molho de tomate. Óleo, arroz, feijão. Mercado normal, tá? Inclusive, eles têm umas coisas aqui que eu tô vendo que tá com um preço legal. Esse aqui é uma oferta deles do Café Três Corações aí. De 500 gramas. R$15,99. O preço disso tá bom, viu? E aí tem, ó. Opção tradicional, extra forte aí. Nesse preço de R$15,99. É uma hora eu venho aqui e faço um vídeo só dessa parte pra vocês aí, viu? Nesse vídeo eu vim pra mostrar essa linha de produtos mais populares da loja. Então, todo esse pedaço aqui, ó. Onde eles trabalham com as grandes marcas do mercado. Acabou ficando fora desse vídeo aí, tá? Mas eu fiz vídeo há pouco tempo atrás. Eu acho que... Outubro, se não me engano, aqui na loja. Onde eu mostrei bastante coisa dessas marcas mais conhecidas. Aí depois, mais pra frente, eu volto aqui na loja. E faço um vídeo pra vocês só desse outro setor deles aí, viu? Outubro, se não me engano, aqui na loja.